Oi! Valeu todo mundo! Como sabe o Jaldi? E aí, tudo bem, gente? Oi, 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 oi! O Jaldi tá demorando mais tempo toda vez, né? Ah, é? É, eu falo, como sabe o Jaldi? Ai, o que sabe o Jaldi? Vamos ao que interessa! É... Vamos ao assunto do dia! Hoje a gente vai contar pra vocês como viajar barato na Europa! Porque isso todo mundo gosta, são dicas muito importantes pra todo mundo, né? É verdade, todo mundo acha, às vezes, né? Vocês acham que aqui é tudo caro e tal, e tal, e tal, porque é em euro, blá, blá, blá... Mas... Tem coisas que dá pra fazer com preço muito legal, sabendo das dicas, né? E você sabia que aqui na Europa a gente viaja muito de carona? Carona, é? Vocês sabiam? Eu não sabia, mas a gente vai explicar, né? Bom, vamos lá, vamos olhar! Vem com a gente! Então, explica esse negócio, essa carona pra esse pessoal! Carona! Dá a hora! Dá o horário de saída, e calcula aí, tem mais ou menos os preços, geralmente é pra dividir a gasolina aí, pouquinho mais do que seria a gasolina dividido por cinco pessoas num carro! E aí, no site também, você se inscreve, a pessoa do carro pode aceitar ou não, né? Porque cada um tem um perfil também, então tem que ser legal sempre! Com a rede social da carona, na verdade! E aí você é avaliado, né? Tem as notas, tem os comentários, né? Então, se você não fala, não conversa muito, não é muito legal! Você pode falar também, é porque tem todo tipo de carona, tudo perto! É mesmo! Você pode dizer, ah, eu não gosto de conversar muito, então você bota também no seu perfil! Sou do bate-papo! E aí, eu vou botar você num perfil com gente que é do bate-papo também! E aí, é super barato, né? Porque é o preço da gasolina e do pedágio, assim, dividido! E a gente vai até dar um exemplo pra vocês terem ideia de como é barato! Ah, a gente vai pra cá de Paris, por exemplo, até Bruxelas! Então, mudando de país, né? Vocês vão de Paris pra Bruxelas, quanto tempo de carro? Menos de três horas! Pois é, pertinho, né? Três horas de carro, quanto? Treze euros! Treze euros! Treze euros! Passam os cálculos aí, quanto dá? Dá uns setenta e oito, oitenta reais! Oitenta reais! Pra mudar de país pra barato! Puxa, é! Três horas dá pra aguentar, né? Alguém que tu fala! Tem gente que fala muito também, é porque o carro dela é que ela não quer! Eu não gosto de ficar conversando! Quem que acredita, né? Que ela vai ficar conversando, né? Esse é o Blablacar, que é uma instituição francesa E é a carona organizada! É a carona organizada! Então quando vocês vierem pra França, se vocês tiverem um tempinho assim pra viajar, Podem ir de Blablacar, que é bem legal! E é seguro, é organizado, é certinho! Por que ele não gosta de viajar de carro? Ah, é viajar de trem! Eu adoro viajar de trem! Ele não gosta! Amo viajar de trem porque eu acho lindo! Eu acho coisa de filme, gente! Ainda até hoje, mesmo morando aqui há anos, eu ainda acho coisa de filme quando eu entro num trem, Quando eu vou numa garra, numa estação de trem, tá? Vou contar pra vocês, durante um ano a gente tinha uma atividade, um trabalho que a gente fazia em Paris toda semana Foi mesmo! Ela comprou as passagens só de trem pra uns 6 meses! Porque era mais barato, gente! Eu não ia pagar a casa, né? A gente não ganhava dinheiro porque a gente tava indo pra Paris toda semana E ainda queria ir de avião pra homem! Mesmo assim, eu não enjoei! Tive uma dose de trem! É, ele teve! Eu não, eu gosto! Ainda bem! Mas assim, tem muito trem conta, né? Por exemplo, Toulouse e Paris, você encontra passagens por 15 euros! 15 euros, gente! Pra vir visitar a gente! Então, não tem desculpa vocês verem pra Paris! Ei, você fica achatando todo mundo pra visitar você! Daqui a pouco! Quero ver sua agenda, hein! Mas, enquanto isso, enquanto são poucas pessoas, né? Vocês podem vir visitar a gente! Então, é isso aí, gente! 15 euros, Toulouse e Paris é... Aqui pra França, realmente muito barato! 15 euros que dá o quê? Mais ou menos um... Calculadora! 90, 100 euros! Menos de 100 euros! É! Eu ou não reais? Oh! Reais! E Toulouse e Paris dá umas 5 horas, dependendo do trem, né? Entre 4 horas e meia e 6 horas de viagem, dependendo do trem! Tem alguns que param e outros que vão direto! E pra quem não gosta de trem como você, viaja como? Viaja de avião! Viaja de avião! E, gente, a Europa é um lugar que tem, assim, em vários países, né? Mas, na Europa, as companhias low cost... Low cost! Low cost! São as companhias mais baratas, né? São realmente baratas! Realmente, tem passagem muito barata! Tem! Geralmente, a primeira parte, assim, das passagens dos lugares e aviões é muito barata! Muito barata! Dependendo da época, também, dependendo da antecedência que você compra a passagem, vocês compram uma passagem muito barata! Tipo assim, eu tava olhando um voo de Paris pro Zagreb. Zagreb é uma cidade na Croácia! Croácia! Gente! Croácia! Imagina, hein? E expande, né? É! Pertinho! Menos de duas horas, né? De voo! Muito perto! E, de volta, 55 euros! 55 euros! Uns 330 reais, mais ou menos, pra outro país! Eu acho barato! Eu acho que, também, pro Brasil, também é barato! Porque eu sei que no Brasil é bem caro pra gente... Até porque já tem no Brasil! Pra ir pra Manaus, pro Salvador, toda vez pro Rio, é difícil achar passagem barata! Então, 300 reais, assim, pra ir pra Croácia, da França, de Paris, é bem em conta! E, fora a low cost, tem também uma outra opção! Tem os ônibus! Tem os ônibus! Os ônibus! E existe, hoje em dia, o BlaBlaBus! BlaBlaBus! É verdade! Que é a empresa, também, essa empresa que faz a carona organizada! Tem a empresa, agora, de ônibus! Tem ônibus low cost! Só que são os ônibus bem confortáveis, bem bonitos! Lá em Saladão, a gente manda em Frescão! Ah, Frescão, é! Eu não sei como se chama em Manaus, mas tem wi-fi, tomada pra carregar o telefone! Que são coisas importantes, hoje em dia, né? E, tipo assim, tem um ônibus de Toulouse pra Barcelona! Toulouse pra Barcelona, a gente não tá longe de Barcelona, então! Não, muito barato, tudo de Barcelona, 26 euros e de volta! Olha aí, quanto tempo de ônibus deve dar? São umas 6 horas! 6 horas, é! É, um pouquinho mais pra virar! Tem a obrigação de parar, né? Carrega tudo regulamentada! Então, 26 euros e de volta pra Barcelona! É! Dá o quê? Uns 180 reais? Pois é! Barcelona vem aqui! É o quintal da nossa casa, Barcelona também! Todo lugar é o quintal da nossa casa pra ela, tá? Nem é, é um lago só! Mas, fora tudo isso, vocês também podem alugar um carro e viajar de carro, né? Verdade! Que também não sai muito caro, mas dependendo dos lugares, às vezes sai mais barato você comprar uma passagem de avião ou um trem, uma passagem de trem, do que alugar um carro! É, a única diferença, e essa é a dica, acho que é uma das principais dicas desse vídeo de hoje! Anota aí! É que, pra pegar um avião, você tem que ir pro aeroporto, você gasta o tempo de ir pro aeroporto! Às vezes o aeroporto não é na cidade, então você ainda paga um transporte especial pra poder ir pra lá! E o aeroporto tem que chegar com antecedência pra embarcar, pra viajar e chegar na outra cidade também, longe! Às vezes, no aeroporto da cidade pra poder pegar o transporte! Então, às vezes vira, é um barato que sai caro! Então, na verdade, que o trem, ou ônibus, ou blá blá cá, tem essa vantagem! Porque a estação de trem geralmente é no centro da cidade, a estação de ônibus também é no centro da cidade, e os carros de carona também! O carro sempre carona, sempre a gente se... É, um lugar que facilita pra todo mundo! É, um lugar que facilita pra gente! Então, vale a pena vocês calcular os horários certinho, porque às vezes, né? Anota essa dica aí! Anota todas essas dicas, e não deixa de olhar essas dicas quando vocês vierem pra Europa, porque vale a pena conhecer vários lugares já estando na Europa, porque é tudo pertinho! E, às vezes, sai bem barato essas viagens! Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo, várias companhias low-costes, pra vocês poderem pesquisar também! Isso! Tem, às vezes, em inglês, em francês e em espanhol, às vezes tem em português, então é um momento que vocês vão entender! Deixa o like, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu, e ativa o sininho pra ficar sabendo de todos os efeitos! E envia esse vídeo pra outra pessoa, porque eu sei que tem amigo seu que tá querendo viajar, e uma amiga sua também quer viajar! É, e você também quer viajar! E a gente também! Deixa a dica! Vamos lá! Beijos! Tchau! Tchau! Bonjour! Último dia nosso em Palermo! A gente decidiu não ir à praia hoje, porque o nosso voo é de noite, e a gente vai ter que...